Empresário Marcos Zuckerberg, por que me odeias tanto? Por que eu odeio tanto pequenos e médios empresários que precisam apresentar os seus produtos para o mundo? Por que, Zuzu? Por que? Oi, eu sou a Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como impulsionar uma publicação no Instagram. Antes de mais nada, você vai se inscrever no nosso canal. Vai? Pode ir, eu tô esperando. E agora você também vai ativar o sininho, deixar o seu like. Isso mesmo, esse joinha aí. Muitíssimo obrigada. Toda quinta-feira tem vídeo novo e agora que você se inscreveu, você vai ser sempre notificado. Por que empresas e criadores de conteúdo parecem ter um probleminha com o Marcos Zuckerberg? É que a rede social do sócio e fundador, o Instagram, entrega o conteúdo que você posta para uma média de 10% dos seus seguidores. 10%! Por isso a importância de impulsionar posts estratégicos de serviços e produtos da sua empresa. É claro que o seu perfil também precisa gerar um bom conteúdo. Inclusive, a gente já tem um vídeo com dicas aqui no canal para você vender mais. Clica no card aqui em cima para assistir. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Antes de começarmos o nosso passo a passo, eu preciso explicar que existem duas formas de impulsionar nas publicações no Instagram. Via gerenciador de negócios do Grupo Meta, que a gente também já explicou como ter um. E via próprio aplicativo do Instagram. E o que nós vamos explicar hoje é através do Instagram. O gerenciador de negócios é uma plataforma mais completa e, consequentemente, um pouco mais complexa. Isso porque engloba não só o Instagram, mas o WhatsApp, Facebook e anúncios. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre isso, deixe aqui nos comentários. A gente pode produzir uma videoaula, por exemplo. Quem sabe? Uma outra informação importante. Não dá para impulsionar uma publicação se a sua conta não for comercial ou de criador de conteúdo. A gente já explicou como migrar a sua conta. Clica no card ou na descrição do vídeo, fechou? Com tudo explicado, vamos começar então? O primeiro passo é escolher um post. E a dica é capriche no post que vai usar nessa ação. Uma boa foto de produto ou serviço. Algo que realmente vem da sua ideia. No final deste vídeo, eu vou te dar algumas dicas de conteúdo que vale a pena produzir, beleza? Então assiste aí até o final. Voltando, como exemplo, a gente vai utilizar este post da plataforma da Poli. Inclusive, segue lá. É arroba poli.digital. Assim que a gente clica nele, você vai ver esse botão escrito. Turbinar publicação. É só clicar nele. Aqui, você vai escolher entre três metas que você quer ter resultado com este impulsionamento. Mais acessos ao perfil, mais acessos ao site ou mais mensagens. Nesse nosso exemplo, eu quero que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Então, eu vou selecionar a opção mais acessos ao perfil e clico em avançar. Nessa tela, temos que definir o público. E aqui são duas opções. A primeira é automática. O Instagram, com base nos seus seguidores, vai apresentar o seu post para um público com gosto similar. Como essa opção é bem simples, eu vou, obviamente, para a opção mais complexa. Porque aqui a gente explica. E a mais complexa é a nossa segunda opção. Criar o seu próprio público. Vou chamar esse de vendas online. Feito isso, vamos escolher a localização. Clicando nela, você vai ver que tem duas opções. A regional e local. Na regional, você pesquisa um estado, uma cidade ou até país. E esse anúncio será apresentado às pessoas dessa região. Já na opção local, você pode selecionar uma região. E é pautada na sua localização atual. Isso é legal para empresas que atuam em uma região específica. Tipo academia de ginástica. Então, se eu ativar esse sua localização atual, ele vai puxar via GPS do seu celular a sua localização. E embaixo, você define o raio. Por exemplo, 5 quilômetros. Feito isso, a gente clica em concluir e vamos para interesses. Aqui, a gente vai desenhar o público que a gente quer atingir. De cara, o Instagram já te dá dicas valiosas com base no seu perfil. Na barra de busca, você pode adicionar outros termos. No meu caso, eu vou colocar o WhatsApp, que é um dos serviços que a Poli trabalha. Inserindo todos os interesses, eu clico em concluir e vamos para a faixa etária. É bem intuitivo. Eu seleciono a faixa e se eu quero que apareça apenas para um público, feminino ou masculino. De novo, feito isso, eu clico em concluir. Reviso tudo o que colocamos e é só clicar em concluir. Daí, isso é a parte legal. A partir de agora, o Instagram vai salvar esse público para futuros impulsionamentos. Agora, é só clicar em avançar. Aqui, a gente ajusta o orçamento por dia, se você quer que o anúncio seja vinculado. Até que você pause ele ou que tenha uma duração específica. No meu caso, eu vou colocar que ele fique rodando por 10 dias a R$10. Aqui no topo, ele já apresenta o gasto total e também a previsão de alcance. R$100 de gasto total com impacto estimado de 11 a 29 mil impressões. De novo, eu clico em avançar e vejo um resumo desse anúncio. Daí, se você clicar em prévio do anúncio, você consegue visualizar como ele vai aparecer no feed, nos stories e no explorar. E agora, ficou faltando apenas os dados de pagamento. Porque tem que pagar, né, meu filho? Nós vamos clicar em pagamento. Você vai selecionar a moeda e a região e depois clicar em avançar. Em informações tributárias, você vai colocar o CNPJ da sua empresa. Isso é importante para que você receba o comprovante de pagamento dessa transação. E aí, você seleciona as opções de pagamento, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário e integrações parceiras. Clico em avançar, preencho os dados e clico em salvar. Se você optou por boleto bancário, você vai precisar aguardar até 48 horas úteis para compensação. E se foi via cartão de crédito ou integração com os parceiros, provavelmente a validação vai acontecer já na hora. Agora, eu clico em turbinar a publicação. O Instagram leva até 24 horas para fazer essa validação. Mas na maioria das vezes, é bem mais rápido do que isso. O legal é, você pode fazer vários impulsionamentos simultâneos. Lembra que eu tirei o exemplo da academia? Então, eu vou usar ele aqui de novo. Você fez um post com benefícios de exercícios físicos para as pessoas da terceira idade. Dessa forma, não faz sentido nenhum definir o seu público de 18 a 59 anos. Você pode e deve criar um anúncio focado para 60 a mais. A aula de ritmo pode gerar um outro anúncio com o público segmentado e assim por diante. A gente chama isso de conjunto de anúncios. Você aborda um leque maior de possíveis clientes na mesma região. E o que impulsionar? Em alguns casos, um post de uma oferta relâmpago pode até funcionar. Mas nós estamos falando do Instagram, que é uma rede social onde os usuários gostam de consumir conteúdo e entretenimento. Então, investa sua grana em algo que seja realmente interessante para o seu público. Daquelas duas estratégias, eu faria da seguinte forma. No post direcionado à terceira idade, faria um conteúdo comparando exercícios feitos na academia com situações do cotidiano, como carregar compras e subir escadas. Já para um público mais jovem, eu faria um post sobre erros comuns em alguns exercícios, onde eu consigo explicar a forma correta. Para ambos, eu usaria a estrutura e profissionais da academia. Não precisam ser fotos monumentais. Precisa mostrar a estrutura da sua academia. Isso é ótimo para o seu negócio. E se você ficou com alguma dúvida sobre o processo, ou se você quer uma dica direcionada para o seguimento da sua empresa, deixe aqui nos comentários que a gente responde. Deixe o seu like, porque isso ajuda muita gente a continuar produzindo conteúdo. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Inscreva-se e ative o sininho. No blog da Poli, você encontra diversos artigos que vão ajudar a sua empresa a vender mais na internet. O link está aqui na descrição do vídeo. É isso. Até uma próxima. Tchau! Tchau! Tchau!